Vamos fazer um teste então, querido. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se vai dar certo a nossa gravação. Eu tô achando que não, mas beleza, mas beleza, beleza. Talvez vai dar certo esse trem. Vamos ver se vai funcionar. Não vai, pode cair daí microfone, querido. Vai levar barulho na moto, mas beleza. Vamos ver se nós estamos pegando a rua certinha. Olha o motorinho querido. Bom dia. Não cai o microfone, querido. Vou ter conta da gravação. Mas beleza. Estou descurado. Mas não tem problema. Eu estou com a voz assim porque está de manhã e o microfone já caiu. Ele caiu já, não. Não, ele não caiu ainda. Ele caiu sim. Ele caiu. Ele caiu. Eu não vou conseguir nada mais. E aí tio, no meio da rua mesmo Ou fica na faixa de lá ou fica na faixa de cá No meio da rua não dá certo, ninguém consegue Avançar a lei de aqui, olha lá Com essa chujeira também é uma vela verdade Era branco, tá querendo ficar beijo Querendo não, ficou beijo o bagulho Ficou beijo, carro do tiozinho Tiozinho ou tiozinha, é um senhor Tem uma senhora jogou Tem um pintor ali pintando um negócio Vou parar no sinal aqui, acho que eu vou conseguir prender Esse de microfone, ó, para trás desse carro Vamos ver aí Comando também Tá engraçado Ah, o pano aqui tá aqui Tá certo Tô no neutro E aí não vai ficar não Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto, mano Deixa quieto, mano Deixa quieto, mano Não vai dar certo, vamos deixar quieto Esse negócio Ó, barulheira do canjeba Vamos para esses retrovisores paralelos aqui Mas é um barulheiro Quase jogando fora Essa bosta Contrando Esse retrovisor aqui também Olha lá Procurando ele ele para Mas o vidro é solto Dentro da caixinha de plato Aí não dá certo Não dá certo Ah, já sei o dia que eu vou colocar esse mic Então vou pegar uma prisilinha para ele Amar uma prisilinha para ele Não quero atravessar ele Agora vai, filhote querido Já saiu de novo Ah, não tem problema não Agora não vai para lugar nenhum E aí, gente Abriu o sinal Vambora Isso lindo Tendo de teta Que bonitinho E aí, mano Como queira que você está brecando desse jeito Vai virar aí Está dando certo Ô, senhor Deus Ai, meu Deus do céu O que está acontecendo, filho Que piada essas caiminhas aí Tá louco Ô, mano Olha na bunda Tá louco Tá louco Tá louco Tá louco, mano Tá louco, tio Tá louco, tio Tá louco É que será minha forma Querida Eu tenho que virar mais Esse negócio Senão está verde Senão está ficando marancha Agora ficou vermelha Agora nós passamos Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Dando certo, querido Certo Estava um carro Estou dando certo Eu vou virar Eu vou virar Eu vou virar Teste número 2 De gravação do motor De fora De fechar o som Para ver o telefone Só Ó, ó Ó, ó Ó, ó Patio Zal, zal Zal Do pambuzal 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 Grandão Não pode andar na realizada Mas vamos ter Vindas Vamos andar Não tem problema Não tem problema Não tem problema Aqui é o portão Pode ficar aqui não Isso não vai abrir O bagulho Aqui não vai abrir Aqui abre Aqui abre o portão Abrindo o portão Querido Portão da casa Onde guardamos as mortes Aqui no céu Centro, espírita, amor e caridade Centro, espírita, amor e caridade Portão, calma, filho Vai Isso Espera Aqui Vamos embora Muita gente Guarda-mortes aqui Esse cara sempre no mesmo lugar Aí eu tenho que fazer assim Voltar Pra ir Porque eu também sempre guardo No mesmo lugar E a morte está guardada Pronto É nóis Tchau Tchau